Música Bem-vindos ao sucesso.pt. Estamos no Ribatejo para conhecer um caso em que a União faz a força. A AgroMais é uma cooperativa, uma associação de agricultores que nasceu há cerca de 30 anos no Conselho de Torres Novas. Já uniu 1.200 associados, são pequenos produtores que perceberam que podem ganhar em termos de economias de escala neste mercado liberalizado e também na negociação com as grandes cadeias de distribuição. A AgroMais neste momento tem 30% da produção nacional de milho, exporta batata e cebola e é a maior organização nacional de produtores de cereais. Música Isto é uma ponte que foi construída pela Casa Eiffel, portanto, de finais do século XIX. Jorge Neves guia-nos numa viagem pela Luzíria Ribatejana. A região acolhe uma das maiores associações de agricultores do país, a AgroMais. Na área da AgroMais, a Branche, fundamentalmente, a Luzíria do Val do Tejo, desde Abrantes até Almeirinha Alpiares. Como é que está a economia da região? Acho que a economia da região, em termos agrícolas, está pujante. Desde 1987, a AgroMais houve cerca de 1.200 agricultores que produzem sobretudo milho, como o António Carvalho. Mas aposta agora também em produtos como a cebola, tomate ou brócolos. Os hortícolas já representam 30% da produção da União Agrícola. Vamos falar com um produtor chamado Joaquim Rodolvieira. Um produtor, um dos maiores produtores da AgroMais, premiado como o melhor agricultor da AgroMais. Olha, eu acho que já vai para também uns 30 anos, que foi quando começou. Eu lembro-me de ir miúdo com o meu pai à primeira reunião da AgroMais, quando se começou a querer formar e daí nascer a AgroMais, que engenhe o Luís Vasconcel. Para se estar na vida empresarial hoje em dia, tem que se ter dimensão, capacidades e, sobretudo, uma estratégia bem definida. A AgroMais nasce um ano depois da adesão de Portugal à CE. Estávamos em 1987. Com o mercado europeu aberto e liberalizado, os pequenos produtores juntaram-se para combater a concorrência. Em pouco tempo, criaram a maior organização nacional de agricultores no setor dos cereais. Construiu-se equipamento de termazenagem e introduziu-se tecnologia, dividindo-se os custos pelos associados. Neste lugar onde estamos agora, o que é que acontece aqui? Um humilhé concentrado antes de entrar num secador, que é, portanto, este aparelho que está aqui. E, portanto, como o humilho é colhido com determinada humidade que não permite ser estocado com essa humidade toda, temos que o secar para o podermos aguardar, estocar. Portanto, ele é seco e depois é guardado para a posterior expedição. Não é ouro, mas é precioso para a economia desta cooperativa. O milho representa cerca de 70% da faturação da AgroMais. São 10 da manhã e não param de chegar tratores prontos para descarregar e outros tantos caminhões prontos para comprar. Desde que os agricultores se juntaram, foi possível aumentar a produtividade e reduzir os custos. A União permitiu profissionalizar a atividade. Esta máquina, por exemplo, é usada por vários produtores da cooperativa. Quando precisam, podem alugá-la. Se estivessem isolados, não teriam dimensão para sustentar este equipamento com 500 cavalos de potência. Isto aqui é uma máquina de guerra? É uma máquina que permite bons ganhamentos de polheto. Colhe oito linhas de milho cada vez e fará perto de 200 e muitas, 300 tonaladas por dia. 500 cavalos de potência consomem algum combustível? Consomem, nós estávamos a falar disso mesmo. Portanto, são motores muito potentes, são motores que ao fim e ao cabo acabam por ter os seus consumos elevados. Tudo isto tem custo, não é? Não é só vender o milho. Há muito custo que está implícito na cultura do milho e que até se colher o grão tem que ser pago. Num dia, quanto é que casta uma máquina desta? É combustível. Falar há bocadinho que a máquina já ia em 300 litros desde as 10 da manhã. Portanto, não sei, perto de 1.000 litros, à vontade, 1.800 litros. António Carvalho tem tantos anos de AgroMais como de trabalho na terra. O meu pai foi um dos fundadores de AgroMais, portanto eu acabei por herdar parte da casa agrícola do meu pai e continuei com a atividade e continuei sendo sócio de AgroMais e entregando as minhas produções na AgroMais. Este produtor de milho assume-se como um gestor de risco numa indústria a céu aberto. Eu ganho estabilidade, estabilidade, segurança e ganho escala. Repare, mesmo com 90 hectares de milho, eu posso pensar que é uma área muito grande, mas eu continuo a ser um agricultor pequeno. Teria poucas hipóteses se fosse para o mercado vender as minhas produções isoladamente. Estando inserido e fazendo parte de uma organização como é a AgroMais, eu acabo por tirar partido dos negócios em escala e do poder negocial que a AgroMais tem, fruto das quantidades que negocia. Para permanecermos no mercado, temos que ser mais competitivos. E isso implica produzir mais com menos custos. Os preços têm vindo a baixar, os preços dos nossos produtos têm vindo a baixar, os custos de produção têm vindo a aumentar. Portanto, nós só temos duas hipóteses. É procurar aumentar as nossas produções e reduzir ao máximo, aproveitar ao máximo os nossos fatores de produção, portanto, reduzindo assim os nossos custos. Numa região dominada pela cultura dos cereais e com o aumento dos custos de produção de milho, a AgroMais decidiu apostar na batata e hortícolas. Há quanto tempo é que está nesta vida? Assim, mesmo a trabalhar a sério nisto, há já há 30 anos. Mas sempre trabalhei nisto com o meu pai. Isto já vem desde miúdo, sempre a acompanhá-lo. Joaquim Alves Redol herdou o negócio do pai e prepara-se para o passar para a terceira geração. No futuro, já pensaste o que é que queres fazer? Engenheira agrónoma. Porquê? Porque é da agricultura que vem o produto para comer e é interessante. Uma família de agricultores que assistiu às mudanças no setor. É totalmente diferente. É mais fácil, temos mais máquinas, é tudo mais mecanizado. Se não houvesse esta AgroMais, 50% dos agricultores tinham desaparecido daqui na zona. Joaquim é um dos produtores que começou a produzir hortícolas. Nesta altura preparava o terreno para semear a cebola que vai colher em maio. Estou a criar aqui uma margem mais ou menos direita. Depois vai entrar a fresa atrás. Quando chegar a época da colheita, não estará preocupada em escoar o produto. Seguirá diretamente para esta unidade da AgroMais. Graças à associação foi possível construir-se armazéns refrigerados. Uma forma de conservar a produção, mesmo que não tenha um escoamento imediato. O que acontece aqui é que uma parte da produção de batata que não é destinada ao consumo direto na indústria é armazenado para poder ser consumido, digamos assim, em contraciclo. Em época em que já não se colhe diretamente do campo, mas onde há necessidade de continuar a processar matéria-prima. Permite ao agricultor tomar as suas decisões de quais as culturas que vai desenvolver no próximo ano com as cartas em cima da mesa. O produtor fica a saber o que vai produzir, em que quantidade e qual o preço final. Não me preocupo com a comercialização de nada. Sei que vou receber. Isso permite ao agricultor se concentrar-se naquilo que ele realmente sabe fazer, que é produzir. Portanto, é necessário este tipo de organizações. Porque senão o agricultor é deixado à mercê, enfim, de tudo o que possa surgir. De incertezas, de especuladores. Ganham duas coisas. Uma tem o escoamento assegurado e outra tem a garantia de pagamento assegurada. Se não receber, eu tenho a certeza que a AgroMais vai me pagar à mesma. É uma segurança muito grande. A AgroMais quer agora replicar o conceito noutras zonas do país, nomeadamente no Alqueva, onde já está a produzir. Mas eu até costumo dizer que isto vai ser a última coisa que a gente vai deixar de fazer é a agricultura, porque é só se deixarmos de comer, não é? Apesar de se queixar da falta de investidores, a cooperativa faturou 44 milhões de euros em 2013. Com muito sacrifício, com muita dedicação, ainda é rentável. É preciso ter-se amor a isto que se faz. Não há dia nenhum que não venha ao campo. Tem que se acompanhar. Não pode haver aqui um mínimo deslize. Isto faz conta que é um jardim. Aqui temos que ser cuidados. Os negócios em torno da agricultura têm sempre um certo risco, porque são uma autêntica indústria a céu aberto, expostos ao vento, às tempestades, mesmo que os agricultores tenham seguro e estejam associados. Por outro lado, é preciso ter em conta que a liberalização do mercado dos cereais pode comportar aqui uma ameaça à crescida, porque é preciso ter em conta a oscilação dos preços das matérias-primas, o que vai influenciar o preço do produto final e a competitividade dos produtos agrícolas portugueses. Há sempre uma oportunidade para crescer, há sempre uma mais-valia, cada vez que há a sinergia, a convergência, a seção complementar de empresas, e isso está a acontecer cada vez mais no setor agrícola. Curiosamente, 40 anos depois do 25 de abril, da reforma agrária, das ocupações, isso criou um certo estigma, mas que está a ser ultrapassado designadamente pelos jovens agricultores. Além disso, isso faz baixar os fatores de produção, porque há uma partilha, muitas vezes, dos meios, dos tractores, das cefeiras de mogulhadoras, e isso permite tornar os preços, naturalmente, mais competitivos, mais baixos. Um outro fator tem a ver com a questão de que a AgroMais pode crescer para outras regiões do país, não apenas o Rebatejo, também para o Alentejo e mesmo do Oeste ou do centro do país. Vamos então olhar para as oportunidades de investimento e de negócios que existem em vários mercados, com a ajuda de conselheiros das câmaras de comércio, e neste caso olhamos para Luxemburgo, Olá, Francis da Silva, o Luxemburgo muitas vezes é olhado como um destino de imigração, mas é do ponto de vista do mercado, um mercado sofisticado, cosmopolita, com uma força grande do ponto de vista financeiro, e até poderia ser atrativo do ponto de vista turístico, para Portugal ou não? Absolutamente. O mercado do turismo luxemburguês representa um volume de negócios anual de 2,4 mil milhões, e os gastos por indivíduo, em média, anual, é de 1.700 euros por pessoa. É, portanto, um mercado muito apetecível, entretanto as linhas aéreas, agora três companhias a viajar para Lisboa e, enfim, para Portugal também, para o Porto e Faro, acho que há muita coisa aqui a aproveitar para o futuro. Do ponto de vista de outras oportunidades, aponta áreas de logística, mercado financeiro? Este mercado é um mercado que tem que ser visto não só como um mercado luxemburguês, mas muito mais global, o que significa o mercado da grande região Sarr-Long Lux, 11 milhões de consumidores e o dobro do PIB de Portugal. Há muita oportunidade, mas tem que estar aqui, tem que acompanhar o cliente, tem que aproveitar as oportunidades e conhecê-las. Exportar diante da porta, ou seja, para o caminhão que está diante da porta da fábrica, não chega para ter um verdadeiro mercado e um progresso significativo. Quando olhamos para um país como o Luxemburgo, e que tem, em quinto da comunidade, é portuguesa, mas como é que o luxemburguês pensa? Como é que ele atua a fazer negócios? O Luxemburgo está na interseção entre a cultura latina e a cultura germânica. O luxemburguês fala em francês, mas pensa em alemão, e com isto está tudo dito. Ou seja, é uma mentalidade germânica, onde a pontualidade, a formalidade, a gestão do tempo contam muito, e onde é preciso entrar, é uma sociedade da rede, é preciso entrar com acompanhamento. Este acompanhamento é dado pelas câmaras de comércio, é dado por outras organizações, e há aqui bastante negócio a aproveitar para as empresas exportadoras. Aliás, o nosso alvo é promover a marca Made in Portugal e angariar tanto o investimento como a maior exportação para este país. Espero que continue a acompanhar-nos através da SIC Notícias e da SIC Internacional, também pelo site. Muito obrigado e bons negócios. Muito obrigado, eu. Dar a volta ao país, e neste caso ao Ribatejo, é tirarmos proveito daquilo que são os nossos próprios recursos. É o exemplo aqui em Escarupim, estamos a ver as aves a nidificar, a comunidade de vieiros que vivem em comunhão com o Tejo, e muita coisa mais pode tirar proveito do Tejo. Foi exatamente isso que pensou a Nersan, o núcleo das empresas da região de Santarém. Tenho comigo a sua Presidenta. Olá, como está? Como está, Luís? Peço-lhe que de alguns exemplos nesta marca de Viver o Tejo, como é que podemos tirar o partido, precisamente, de Viver o Tejo? Nós criámos a marca Viver o Tejo, precisamente, porque consideramos que o Tejo tem recursos naturais extremamente bonitos e podemos aproveitar aqui para o desenvolvimento económico, fundamentalmente no que diz respeito à sua gastronomia, no que diz respeito ao património desta zona. E a ideia começou no médio Tejo, já vem até a Osíria, ou seja, já há um funcionamento em rede. Exatamente. Nós consideramos só que podemos tirar partido de situações deste género em rede. Nós iniciámos este projeto, de parte do norte do distrito, com quatro municípios, Abrantes, Constância, Viver o Tejo. Criámos a marca Viver o Tejo, que hoje já é assurajamente conhecida. Por outro lado, também criámos um primeiro site com toda a informação em termos de roteiros turísticos, onde as pessoas podem dormir, podem ficar, podem almoçar ou jantar. Pode fazer canoagem, ir ao Morolo, ao Castelo. Exatamente. A Constância, vir aqui a Salva Terra de Marçadas em Guias ou, hipoteticamente, a outro tipo de gastronomia aqui muito conhecida. Muito obrigado. Muito obrigada também. Fica então a sugestão de Viver o Tejo. Já sabe, pode ver o sucesso.pt nas 5 Notícias todas as semanas, na televisão, também no site. Pode contatar-nos pelo Facebook, por mail. Gostaria de citar nesta terra de avieiros, de gente de trabalho, Albert Einstein. Pois ele dizia que o único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Boa semana. Tchau. 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 Tchau.